Eu passando a mão na sua pele, vejo sua pele ficando toda arrepiada Se fala pra mim que vai embora, vem do acho e vai lá fora Entra aqui que eu te deixo mais molhado, sei que acabou de sair de um relaciono Lamento, mas nosso caso no presente é sério Sei que a minha família, ela não é de doutor, mas sou doutorado na arte de fazer sexo Sei que acabou de sair de um relaciono, lamento, mas nosso caso no presente é sério Sei que a minha família, ela não é de doutor, mas sou doutorado